Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje mais uma edição da Obras-Primas do Cinema e dessa vez temos o box Invasão Sci-Fi Ataques. A Obras-Primas, que já é uma grande parceira aqui do nosso canal, traz para nós aí mais uma edição de box Invasão Sci-Fi. Bom, eu já mostrei todos os detalhes para vocês de um outro Invasão aqui no canal, essa edição Extraterrestres, que foi um grande sucesso e para quem não viu, vou deixar aqui nos cards o link do vídeo. Mas vamos para o unboxing, que eu estou mega curiosa aí para ver como ficou essa edição. Bom, e dessa vez a Obras-Primas reuniu quatro filmes relacionados a ataques de seres gigantes. Todos os filmes remasterizados, divididos em dois DVDs, em digipec e claro, com os quatro cards, que complementam ainda mais a edição. Bom, e aqui na capa a gente tem aí essa arte que ficou bem legal, trazendo para nós aí a tarântula, né? Na verdade uma tarântula gigante, com os escorpiões também. E aqui também é relacionado ao ataque da mulher de 15 metros. A gente percebe que é um cidadão aí com medo, né? Olhando para cima. Muito bacana. Temos aqui também a lombada, com o selinho da Obras-Primas. E aqui atrás temos a apresentação do box com todas as informações. E abrindo a edição no disco 1 temos Tarântula, que é um filme de 1955. Aqui temos um filme que mesmo tendo mais de 60 anos, desde a sua produção, eu poderia apostar que ele será capaz aí de te prender e fazer você se envolver com toda a história. Sem dúvidas, um clássico dos filmes B aí, do qual eu fiquei muito contente por fazer parte agora do box e também da coleção. Bom, e dividindo espaço no disco, nós temos O Escorpião Negro, filme de 1957. Na minha opinião, o título desse filme deveria estar no plural, pois aqui nós temos vários escorpiões atacando e gerando aí uma onda de pânico. Os efeitos especiais são muito bons. Isso para a época, né, pessoal? Porque é outro filme aí com mais de 60 anos. Por isso que eu sempre digo, temos que assistir a esses filmes, levando sempre em consideração a época e ao que se tinha disponível naquele tempo. Compará-los aí com qualquer outra década seria completamente um erro. Bom, e indo aí para o disco 2, nós temos O Ataque da Mulher de 15 metros, que é um filme de 1958. É outro filme B super curtinho, com seus 65 minutos e que traz uma grande lição de vida. Pessoal, nunca brinque com os sentimentos de uma mulher, hein? Aqui os efeitos deixam um pouco a desejar, mas o ponto alto desse filme está lá no final. Uma outra coisa que eu gosto bastante nesse filme é o pôster. Depois eu vou mostrar aí os cards para vocês e eu quero ver se vocês concordam comigo. Bom, e fechando a edição, nós temos O Monstro do Mundo Perdido, que é um filme de 1949. É o mais antigo da edição, que inclusive ganhou um remake em 1998. Porém, este tem uma grande personalidade, capaz de prender e surpreender com os efeitos, além da história super envolvente que consegue simplesmente cativar. Super recomendo. E como toda edição da Obras-Primas, temos muito material e conteúdos extras, que ultrapassam mais de uma hora com entrevistas e muito mais. E se vocês quiserem, não pausem aí no vídeo para conferir. O idioma todo em inglês, com as legendas em português, e todos os filmes são em preto e branco. Muito bem. Agora vamos para o mais importante. Olha, gente, que legal. Então, tirando a luva aqui, nós já temos aí o digipec com os quatro pôsteres. Bem bacana isso aqui ficou. Sensacional. Deixa eu abrir aqui para vocês. E aqui mais quatro imagens aí, quatro cenas, né, de cada filme. Muito legal também. Uau, gente, olha que legal. Vamos começar aqui com os pôsteres. Lembra que eu falei que eu gostava bastante do pôster do Ataque da Mulher de 15 metros, né? Por coincidência, ele já veio aqui por primeiro. Aqui o Escorpião Negro, o filme de 1957. Bem sinistro também esse pôster. Aqui temos, então, Tarântula, de 1955. Bem legal. E aqui o Monstro do Mundo Perdido. Aí o filme mais antigo do boxe, de 1949. Muito bacana. E aqui, então, temos aí mais algumas cenas. Ah, que legal aqui, ó. A cena e o pôster. Na verdade, o pôster é alternativo, né? Na horizontal. Bem bacana. A edição aqui já com o bolsinho lateral. Isso aí é padrão, né? A Obras-Primas capricha bastante nessas edições aí. E aqui no disco 1 nós temos Tarântula, o Escorpião Negro. E no disco 2, o Ataque da Mulher de 15 metros e o Monstro do Mundo Perdido. Eu vou até tirar os discos aqui pra vocês verem o capricho aqui da Obras-Primas aqui, que deixou de fundo esses vetores aqui relacionados aos filmes. Achei bem bacana, bem diferente. Essa edição aí ficou belíssima, digna de colecionador, principalmente pra quem aprecia esses clássicos aí do sci-fi, né? E, claro, já ficamos no aguardo da próxima evasão. Bom, eu acho que eu realmente não poderia finalizar o vídeo sem parabenizar a Obras-Primas, acima de tudo, por continuar trazendo as edições nesse formato em digipeque. Pra nós, colecionadores, é a mais apreciada aí, né? Bom, então já deixem aí o seu joinha. Pra quem curtiu o vídeo, não esquece. Isso é muito, muito importante aqui pro canal. E pra quem não tá inscrito ainda, por favor, inscreva-se. Mas não esquece de ativar o sininho que eu quero te ver no próximo vídeo. Eu quero continuar agora a conversa aqui com vocês nos comentários. Então é com vocês. Me digam aí o que vocês acharam dessa edição. Se conhece algum dos filmes e qualquer outra coisa que quiserem falar. Então é isso, pessoal. Temos aí agora dois volumes de Invasão Sci-Fi na coleção. Bom, meu palpite aí é que o próximo Invasão Sci-Fi vai ser a capa verde. Vamos ver, vamos ver qual vai ser o nosso próximo Invasão Sci-Fi. Mas é isso, pessoal. Um beijo grande, até o próximo vídeo e tchau. Invasão Bells É isso, pessoal. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Obrigado.